Música 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 O que você está levando? Não, você falou outra coisa Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei O que ele falou, Zé? Levando fumo Ah, é? Você gosta desse jogo? Não Você quer não? Não O que você está tomando? Cervejinha Cerveja? Quando chega perto dele, é verdade Cara, eu não acho uma vaga para dar para mim Grande final do tênis Quem está jogando o tênis? O senhor Eduardo ou o senhor José? O Eduardo sabe a mãe de bater na diagonal E a mãe, né? Ah, é Você ficou o quê? Em que lugar você ficou? Terceiro Ah, é? Quem que você ganhou? Vem de você Qual que é o laser, né? Segura o palco Segura o palco Você gosta desse jogo? Não Por que não? Foi você que sortiu? Foi Foi bom para você? Não Poder escolher o tipo menos eu no sapão Foi bom para você? Não Vamos ver Toma, vai para ele Estou levando fundo O que você está levando? Estou perdendo, eu estou perdendo Mas já são duas Mas já são duas Que vai para um filme do YouTube Estou céu Ah, sai o vento de pernil, hein? Saia, migrinho! Saia o vento de pernil! O outro é o vento de pernil, o vento de pernil, tem poder aqui! Rapaz, eu fiz sinuca! Sério? O que aconteceu com você na ranta? Eu apertei pra baixo! Eita! Calma! Aperte do lápis! Aperte do lápis! Rampa, rampa! Rampa aí, rampa! Rampa! Pega a rampa, moço! Aperte do lápis! O que é isso? Aperte do lápis! Aperte do lápis! Aperte do lápis! Porra! Em cima da nave! Olha o bicho dos rapazes! Vem morra! Aperte do lápis! Aperte do lápis! Vem morra! Pode fugir! Pode fugir! Pode ser encorchado! Pode ser encorchado! Olha aí! Decisão, terceiro lugar das tartarugas! Tá prendendo? Força! Cara, estuprou o Ray ali! Quem que é o Ray aí? O Ray é o jogo! Ah, não passou! Peguei as unhas! Não passei, não passei! Acabou o jornal! Caralho! Acabou o seu jornal? Acabou! E o outro jogar? Ah, o estribuchou! Já tá acabando? Já, já morreu! Você morreu agora? Só o Calibur, morri já! Morreu? E aí, Eduardo! E aí, Eduardo! Olha a concentração daqueles... Vem, pessoal! Que louco, cara! Ai, ai! Paltem! 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 Sai correndo! Como é que eu cortei? Não! 3, 2, 3, GO! Ai, ai! Ai, ai! Obrigado, ta fuck!